r$ 3 r$ 5 r$ 10 r$ 15 r$ 20 e tem saque de até r$ 1000 depois de vocês pedirem tanto hoje eu tô trazendo aqui dois aplicativos para você ganhar dinheiro de uma forma muito simples o primeiro aplicativo é de saque rápido e você pode solicitar vários saques durante o dia e gente o segundo aplicativo tá sensacional dá para você ganhar dinheiro todo dia também e tem saque de até r$ 1000 e o melhor de tudo ele paga no pics então fica comigo até o final desse vídeo para você conhecer os dois aplicativos se você gostar quando acabar o vídeo você faz o download se você não gostar não tem problema porque eu separei um bônus para você neste vídeo aqui onde eu vou te mostrar um outro aplicativo para você ganhar ainda mais dinheiro só para você ter noção somente com esse aplicativo eu já faturei mais de 16 mil reais eu vou mostrar para você como que você pode ter acesso ao mesmo aplicativo que eu uso para ganhar dinheiro todo dia aqui apenas usando o meu celular tá bom então deixa o likezão nesse vídeo se você gosta de aplicativo que paga no pics e se você é novo por aqui se você é nova sejam muito bem-vindos ao melhor canal de renda extra do Brasil clica agora aqui embaixo se inscreve no canal e ativa o Sininho do lado direito com todas as notificações porque assim que a gente bater a meta de 500 mil inscritos vai rolar um super sorteio de pics para vocês então se inscreve aí beleza então sem muitas enrolações vamos lá para o primeiro aplicativo de hoje que é de começar aqui rápido eu tenho certeza que vocês vão gostar Fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves primeiro aplicativo de hoje é esse daqui pessoal ele já abriu a roleta aqui eu já vou tirar ela junto com vocês tá mas eu quero te fazer dois convites o primeiro é para me seguir lá no meu Instagram oficial o link dele tá aí no comentário fixado do vídeo lá no Instagram você sempre recebe aí os vídeos em primeira mão prova de pagamento tudo em tempo real através lá dos Stories do Instagram e também me chama no WhatsApp galera eu liberei o meu WhatsApp aí para quem ainda não sabe o link dele tá aqui no comentário fixado também você vai me chamar eu vou te responder através desse celular aqui que eu tô gravando o vídeo tá me chama lá para gente poder ter um contato mais próximo e lembra de salvar o meu contato na sua agenda tá bom então vamos lá eu vou girar essa roleta aqui vamos ver o que que a gente vai ganhar eu já mostro também como é que funciona e como que você vai sacar todo dia nesse aplicativo aqui a roleta tá girando vamos ver aqui a gente ganhou tá ganhou uma nota de dinheiro aqui mas esse dinheiro é ponto aqui para o aplicativo você pode estar coletando o dobro aqui é só você assistir mais um anúncio esse baú aqui você pode estar abrindo também conforme você vai utilizando o jogo aí para poder coletar ainda mais ponto eu não vou abrir agora aqui ó a gente já pode coletar ó tudo que aparecer um dinheirinho aqui ó por exemplo esse baú voando clica assistir o anúncio e coleta a pontuação porque essa pontuação serve para você sacar aqui dentro do aplicativo tá mas qual que é o objetivo dele pessoal vocês estão vendo aqui que é tipo uma lanchonete né e nessa lanchonete a gente tem que fazer algumas coisas lá em cima aqui ó em cima onde tá bonequinha ele mostra eu tenho que colocar aqui três daquele alimento né duas batatas e fazer dois sucos de uva eu já fiz aqui três sucos de uva eu posso coletar eles aqui ó vou coletar esse terceiro e aqui eu vou colocar mais um desse alimento que eu não sei qual que que é e vou colocar aqui as duas batatas ó já coletei ele também show de bola agora é só esperar a batatinha ficar pronta né eu posso estar assistindo anúncio aqui para poder reduzir o meu tempo ou simplesmente aguarda aqui dois minutos mas eu vou assistir dois anúncios para não demorar muito isso daqui as batatinhas já estão prontas posso coletar elas aqui vamos coletar aqui também e ali ó agora a gente vai clicar ali para poder assistir o anúncio e coletar mais ponto e como eu falei esses pontos a gente a gente converte em dinheiro esse aplicativo aqui é bem básico tá pessoal já quero partir logo para o próximo aqui então já vou lá na parte do saque para mostrar para vocês primeira forma de saque que a gente tem aqui a cor no cópia muita gente já conhece quanto mais grana você acumula aqui maior o saldo você saca no final do dia né após 24 horas então joga bastante você consegue sacar um valor bem legal aqui na verdade nem jogar né é assistir anúncio quanto mais anúncio você assiste maior o valor você consegue consegue coletar aqui e aqui no lado esquerdo onde eu tenho 210 mil em dinheiro né é onde a gente vai estar sacando o dinheiro para nossa conta vocês estão vendo ali em cima que eu tô com 105 reais esquece galera esse valor aqui o aplicativo não paga meu objetivo aqui é ser sincero com vocês não ficar iludindo vocês então já tô falando que não vai pagar esses 105 reais porém você pode estar solicitando esses saques menores aqui que o aplicativo paga certinho né pelo menos muita gente consegue receber tal ele vai ficar abrindo essa roleta aqui ó sozinho aleatoriamente vocês viram que eu não fiz nada então aqui o saque mínimo do aplicativo dois centavos você pode sacar uma vez por dia né uma vez aqui outra vez aqui aqui você já tem que estar no nível três né quatro centavos tem que estar no nível cinco pode sacar uma vez por dia seis centavos tem que estar no nível oito uma vez por dia e por aí vai ó tem saque aqui dia setenta centavos aqui você já tem que fazer o check-in por quatro dias saque de um real um e oitenta e dois e cinquenta na minha opinião o máximo que a gente consegue receber é até esse saque de dois e cinquenta quinhentos reais mil reais e dois mil e quinhentos reais não paga então não se iluda com esses valores esses últimos valores aqui é somente para deixar a gente preso dentro do aplicativo para gente ficar meio que iludida aí que vai conseguir ganhar essa grana e etc mas a gente não recebe somente esses valores menores então se você gosta desse tipo de aplicativo é só fazer o seu download o link dele tá aí no comentário fixado agora vamos lá para o segundo aplicativo que tem saque no pique de até r$ 1000 e esse aplicativo aqui pessoal ele já está pagando quando você fizer o download essa daqui vai ser a tela inicial tem que selecionar o idioma tá você pode colocar português inglês espanhol essas outras duas línguas aqui que eu não sei quais são depois você vai vir para essa tela onde você vai fazer o seu cadastro tá você pode se cadastrar com o Facebook Gmail ou celular eu cadastrei aqui com o meu Gmail tá depois você vai ser direcionado para uma outra página onde você tem que concordar com os termos do aplicativo e quando você entrar essa é a tela inicial você pode clicar aqui em Ok tá bom como é que funciona o aplicativo aqui pessoal primeira coisa que eu aconselho que vocês façam é colocar o código de indicação do canal na parte onde você pode estar colocando o código para você já ganhar pontuação aqui dentro tá onde que você vai colocar esse código você vai clicar aqui em cima onde tá o seu nome no bonequinho e aqui vai aparecer alguns dados seus né como por exemplo e-mail mas o meu tá borrado código de convite aqui do canal é isso daí que tá aparecendo na tela eu vou colocar na frente do link né para você poder copiar e colar aqui e aí você pode digitar o código tá vendo ali ó digite o código de convite envia e aí se você quiser trocar a senha você pode alterar também com esse código você já vai estar ganhando uma pontuação se você quiser convidar os seus amigos você pode vir aqui ó em convite ganha tá e aí você vai estar compartilhando aí com a galera o seu link direto do aplicativo e aqui ó cada um vai ganhar 150 pontos o seu amigo recebe 150 pontos para se cadastrar e você recebe 150 diamantes toda vez que indicar tá bom então vamos voltar aqui para gente ver quais são as formas de ganho do aplicativo primeira forma de ganhar que a gente tem o jogue e ganhe aqui a gente vai estar jogando nesse aplicativo normalmente você vai jogar aí alguns minutos só tá falando ali ó joga alguns minutos qualquer jogo da lista e ganhe dimas ele não deixa especificado aqui para gente se é um minuto são dois minutos são cinco minutos ele só fala que jogando alguns minutos você vai ganhar diamante aqui tá tem aqui do lado também do convite ganhou ganhar dimas você pode clicar nessa opção e aqui ele vai te mostrar essas empresas até p de oi a estúdios e ardimas tá e aqui você vai estar fazendo tarefas né pesquisas ou baixando aplicativos para você tá ganhando o ponto tem também aqui vídeo premiado e tem um completo de tarefas aqui dessas outras empresas aqui que vocês podem estar explorando com mais calma aí quando vocês fizerem o download tá essa aqui por exemplo é uma empresa de tarefas né onde você vai estar baixando aplicativos e ganhando pontuação beleza normalmente funciona dessa forma tá e aqui a última opção beleza voltando aqui a gente tem um check-in diário galera esses bolsinhos aqui embaixo tá vendo ó o banco você vai coletar tá diferente né no meu caso é esse daqui só clicar e abrir e aqui ó vamos ver quantos pontos a gente ganhou mesmo 15 pontinhos tá ele já vai somar para gente lá na pontuação lá em cima beleza logo aqui abaixo a gente tem outras opções para poder você tá ganhando por exemplo aqui ó mais recompensas bilhetinhos nessa opção aqui galera a gente vai tá abrindo alguns bilhetes aqui ó só clicar aqui para você abrir o bilhete mas eu não tenho nenhum no momento tá tem aqui a roleta premiado ó vamos abrir ela aqui ADS carregado né liberado para girar é só clicar no start o número que parar aqui você vai ganhar uma pontuação e tá girando aqui nossa roleta vamos ver quantos pontos a gente vai ganhar já vou mostrar o saque para vocês tá galera demora né girar roleta ó vixi para nunca e parou quem seis pontos então ganhamos seis pontinhos e aí acho que pode continuar girando tá é só clicar ali no start assistir o anúncio e girar de novo então voltando aqui na tela inicial a gente também tem um dado que eu da sorte aqui você pode estar ganhando ponto nessa parte aqui também ó deixa eu fechar aqui porém aqui galera parece que tem um custo tal chance disponível custo zero parece que aqui tem um curso para a gente poder jogar então se tiver custo né se você tiver que dar as suas moedas para ganhar ponto eu não aconselho tá bom aqui embaixo a gente tem o quiz e eu adivinha palavras vamos clicar no adivinha palavras aqui que é mais fácil da gente ver né gastar 12 para resolvê-lo também tem que dar moeda aqui né para poder ganhar ponto então a melhor opção até o momento né pessoal é jogar e ganhar ponto e a roleta se ela foi limitada tá tem também lá aquela opção de baixar os aplicativos que também tá bem legalzinho tá tô basicamente esse o aplicativo não não tem muito segredo tá bom para você sacar lá na parte de cima aqui ó seus dimas valem recompensas clica aqui nessa opção e o aplicativo ele paga diamante no Free Fire ou pics tá tem PayPal aqui também ó se você quiser sacar pode estar sacando até 10 dólares no PayPal com 120 mil pontos porém pessoal eu prefiro muito mais o pics porque olha só saldo pics né um real com 3 mil diamantes aqui um dólar você saca com 12 mil diamantes então eu acho que nessa opção aqui vale muito mais a pena o preço do pics depois você pode sacar três reais cinco reais 10 reais 15 reais 20 reais e tem saque de até mil reais é claro né pessoal que a pontuação para sacar mil reais é muito mais alta então vai demorar muito mais tempo para você conseguir chegar nesse valor mais um real aqui até 10 reais eu acho que é muito fácil chegar apenas utilizando as funções do aplicativo sem precisar indicar para ninguém tá e aqui ó ele falou prazo de vídeo recompensa de um a 30 dias faremos o mais rápido possível pedimos que aguarde após realizar a solicitação então assim eu vou tá utilizando o aplicativo aqui assim que eu consegui a pontuação né para poder sacar com indique ganha aqui do canal né e também vou divulgar esse aplicativo em outras redes aí e assim que eu consegui a pontuação eu volto no canal e faço o saque ao vivo junto com você está para a gente ver se o aplicativo continua pagando ou não as informações que eu tenho é que ele continua pagando mas você sabe que eu só gosto de confirmar para vocês quando eu saco e eu recebo e eu mostro a minha prova de pagamento para vocês que acompanham o canal tá então quem gostou dos aplicativos de hoje os links para poder fazer o download estão aqui no comentário fixado do vídeo desce um pouquinho abre aba de comentários vai ter um comentário fixado por Diego Alves é só você clicar onde está escrito baixo o pp1 ou baixo o pp2 clica no link azul você vai lá para o meu site lá dentro do site você consegue fazer o download do aplicativo tá bom e se você não gostou desses dois aplicativos lembra que eu falei que tinha um bônus para vocês Pois é eu tenho um aplicativo aqui no meu celular hoje eu já ganhei mais de 16 mil reais tá aparecendo aqui as provas de pagamento para você tá bom e somente com esse aplicativo você consegue fazer uma grana bem legal todos os dias também se você quiser saber como funciona o aplicativo como que você usa como que você joga como que você ganha dinheiro assistir o vídeo que tá na descrição desse vídeo aqui e também no comentário fixado tá escrito assim o aplicativo que me pagou mais de 16 mil reais vai lá assistir o esse vídeo entende como funciona se você gostar você utiliza se você não gostar você não utiliza Beleza agora tá aparecendo salve da galera que chega cedo no canal quem quiser ganhar salve tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar se você não gostou dos aplicativos também ó tem mais dois vídeos aqui no canal para você poder assistir e conhecer outras formas de você conseguir ganhar dinheiro apenas usando o seu celular e se você ficou comigo até o final desse vídeo comenta aqui é só mil reais no pics só para eu saber quem realmente fica até o último segundo e agora eu vou ficar ficando por aqui grande beijo grande abraço eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso Fui